Cachorro brabo é briga e confusão. Sonhar com cachorro brabo é briga e confusão. Pode ser uma pessoa, pode ser um demônio. Depende do jeito. Então me diga aí como era esse cachorro brabo. Tá? Agora, sonhar com cachorro latino. Uau, 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 uau. É briga, confusão, perigo. Sonhar com cachorro brabo atacando pode ser uma pessoa violenta. Entendeu? Lembra do filme Os Colonizadores? Não, os que eram aquele índio. E o índio ficou sonhando um cachorro latino. E eram os outros índios que estavam atacando ele. Como era o nome do filme? Apocalíptico. O nome do filme é Apocalíptico. Foi feito por Mel Gibson. Então o índio estava dormindo com a índia buchuda. E ele sonhando um cachorro. Uau, 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 uau. No sonho. E o cachorro, na verdade, estava latino. Eram os inimigos que estavam se aproximando da tribo dele para matá-los. O nome do filme é Apocalíptico. É uma dica que eu dou para você. Quer assistir um filme bom? Assista o filme Apocalíptico. Eu acho que tem nos Otuba. Tem nos Otuba, sim. Assista o filme Apocalíptico que você vai ver coisas muito fortes. Ali tem umas mensagens muito boas. Parabéns a Mel Gibson pelo livro, pelo filme Apocalíptico. Muito bem feito. Muito bem feito. Mostra a realidade das Américas. Chiquinho viveu nesse tempo, tá? Por isso que eu me identifiquei tanto com esse livro, com esse filme. Então sonhar com um cachorro brabo latino é briga, confusão. Sonhar com ele atacando é uma pessoa. É uma pessoa atacando você. E pode ser um demônio também. Agora tem que ver os detalhes. Tá entendendo? O tamanho, o jeito do cachorro. Pode demonstrar que ele é uma pessoa ou é um demônio. Tá bom? Ok? Tá entendendo? Sim. Tá entendendo?